Não vou mais te procurar Responda pra mim você Se ainda compensa apostar nessa paixão Não vejo futuro nem destino pra nós dois Se você não me der um pingo de razão Então eu já mudei de opinião Agir sem pensar, falei pra falar Descaradamente eu menti Se for pra ficar longe de você Não vou conseguir Eu sei que apesar da dor O amor só deixou lembrança Sinal que a saudade em nós Ainda pesa na balança A nossa desunião Não quero plantar nem colher Sem o teu carinho eu não sei viver Não vou mais te procurar Não quero mais me enganar Só penso em me libertar Do teu amor Eu abri o meu coração pra que Responda pra mim você Se ainda compensa apostar nessa paixão Não vejo futuro nem destino pra nós dois Se você não me der um pingo de razão Então eu já mudei de opinião Agir sem pensar, falei pra falar Descaradamente eu menti Se for pra ficar longe de você Não vou conseguir Eu sei que apesar da dor O amor só deixou lembrança Sinal que a saudade em nós Ainda pesa na balança A nossa desunião Não quero plantar nem colher Sem o teu carinho Sem o teu carinho eu não sei viver Eu sei que apesar da dor O amor só deixou lembrança Sinal que a saudade em nós Sinal que a saudade em nós Ainda pesa na balança A nossa desunião Não quero plantar nem colher Sem o teu carinho eu não sei viver